E esse é Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O tema de hoje é persuasão. Será que você é uma pessoa persuasiva? A gente vai debater sobre como fazer a persuasão ser aplicada na prática, na sua vida pessoal e profissional. A gente vai discutir como que empreendedores podem se beneficiar da persuasão e como montar um pitch onde você pode captar investimento no futuro. E a gente tem uma convidada muito especial que traz histórias reais de como a gente pode ser mais persuasivo no nosso dia a dia. E você que adora inovação e empreendedorismo, se você gosta desses temas, você vai adorar o nosso newsletter Growthaholics. Ele chega toda quinta-feira na sua caixa e é repleto de informações super relevantes. Para assinar, basta você procurar no Google Growthaholics Newsletter, vai ser o primeiro resultado ou procurar o link aqui nas notas desse episódio. Estou aqui com dois amigos muito queridos. Vou apresentar primeiro a nossa convidada externa, que é quase interna. Nossa querida Maite Carvalho. Tudo bom? Tudo ótimo, Pedro. É um prazer estar aqui com você. Prazer estar aqui com... Não pode falar outro convidado ainda, né? Com esse apresentado. Não pode dar spoiler. Não pode dar spoiler. Então, prazer estar aqui com você. Muito bom. A Maite, ela hoje é uma pessoa que frequenta as mansões e espaços aí do Vale do Silício, de Los Angeles e mora em Beverly Hills. Ela vive outra vida, mas ela veio aqui trazer um pouco das lições de persuasão pra gente. E eu também estou aqui com o meu querido sócio, Luiz Gustavo Lima. Tudo bem, LG? Como é que está você? Tudo bem, Pedro? Que satisfação enorme. E diria, um tanto quanto carinhoso com a Maite presente no nosso episódio de hoje. Muito bom. E o LG? Conta aí o que você faz, LG, pro pessoal. Vou contar a novidade, então, né? Agora eu sou o CEO do Cortex. Isso aí. A nossa consultoria de inovação pra quem faz de verdade, longe dos PPTs, nas trincheiras da vida real. É isso aí, é isso aí. E agora, ele foi persuasivo ou não, Maite, nesse argumento, nesse posicionamento dele? O que você acha? Foi persuasivo. Foi um pouco modesto, mas foi persuasivo. Você sabe, Pedro, que você estava me apresentando aqui com essa chiqueza toda. Aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tanto o Pedro quanto o LG, eles me acompanham desde a minha época de corre, né? O famoso corre. Porque quem vê close não vê corre, né? A pessoa vê o close, não é um sábado corre. E vocês dois, já assim, o Pedro foi o meu primeiro investidor institucionalizado. E eu lembro que na época eu pegava o Jardim Ângela pra ir na ACE, na Paulista 171. Eu roubava a catering que sobrava dos dias dos investidores pra economizar no almoço e na janta. Pegava o computador emprestado da ACE, porque o meu, ele caia pra trás. Eu não tinha dinheiro pra comprar um que ficasse em festa. Vocês lembram disso? E o LG, uma vez, ele até falou assim, mas escolhe o que você quiser almoçar, eu vou pagar o almoço pra você hoje. De tão napindaiva, brokepreneur que eu era e que eu estava. Então, assim, vocês, se fosse um casamento, isso eu poderia muito dizer. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. É muito bom poder encontrar com vocês aqui. Hoje, claro, não está passando os mesmos ferrengues. Mas de alguma forma, saber que tanto você, Pedro, quanto o LG são pessoas que acreditaram em mim várias vezes quando nem eu acreditava mais. Então, saibam que isso fez a diferença na minha trajetória. Ah, olha só, estou fazendo coraçãozinho com a mão aqui pra quem não está vendo. E a Maitê, pra quem não sabe, eu falei só as coisas malucas aqui que me vieram na cabeça, mas ela é também autora de um livro que já é um best-seller. Comenta do seu livro aí, Maitê, pro pessoal, porque tem a ver com o nosso tema de hoje. Comenta o que você tem estudado e o que esse livro que você lançou, que eu já comprei, já li, gostei muito. Oba! Agora eu estou aqui no Brasil, vou mandar versões autografadas, aquelas loucas. O livro Persuasão, como usar a retórica e a comunicação persuasiva na sua vida pessoal e profissional, ele é um how-to, vamos dizer, é um livro muito prático que reúne aprendizados tanto empíricos e pessoais meus, quanto teóricos da teoria da comunicação, da retórica e da semiótica. Então, ele tem um pouquinho mais de 120 páginas, são cinco ou seis capítulos, agora eu já não lembro mais, mas cada capítulo fala sobre temas e situações diferentes. Então, na sua vida pessoal, eu falo muito de comunicação não violenta e, por exemplo, quando a gente está falando de um âmbito mais de negócios, tem até como fazer pitch, como captar investimento, enfim. Então, a gente passeia por lugares diferentes, surgiu esse livro da ideia de quando eu dava aula lá na SPM, eu ainda dou, mas eu estava dando com mais frequência em 2019 e os meus alunos pediam recomendações bibliográficas e achavam a leitura dos clássicos um pouco densa demais. E elas são mesmo, né? E aí eu falei, nossa, eu vou fazer um livro então que possa ser um soft landing, assim, uma introdução ao tema, mas que ele não tenha o rigor de ser extremamente erudito. Então, e é um puta desafio, eu falei pra lá, é um super desafio fazer isso, porque você sempre fica se perguntando, será que eu estou pasteurizando a teoria? Será que está ficando muito simples? Será que está entregando? Será que, né? E aí saiu, eu ia adiar o lançamento, porque veio a pandemia, né? Eu terminei de escrever o livro lá pra março, abril, e aí começou esse caos, mas aí quando eu entendi que não ia passar tão cedo, eu falei, não, vamos lançar e seja o que Deus quiser. E a gente teve resultados muito bons, assim, o livro vendeu mais que Pai Rico, Pai Pobre no mês de novembro. Eu falei, nossa, nunca imaginei que eu fosse fazer um livro que vendesse mais que Pai Rico, Pai Pobre. E de um tema que muita gente, quando eu comecei a falar disso, assim, há uns dois anos atrás, as pessoas me perguntaram o que é, Pessoasel, mas o que é? Aí, mete ela, eu vejo os vídeos que você posta, mas o que é Persuasão? Então, assim, é um tema super antigo, porque, assim, uma disciplina que surgiu no século 5 a.C., mas ela não estava tão em alta, vamos assim dizer, você teve uma alta, sei lá, Robert Cialdini, As Armas da Persuasão, uma coisa mais corporativa, e o Robert Greene também, né, que são aqueles livros, eu brinco que são quase os livros dos psicopatas, né, porque eles te dão uns frameworks de dominação mundial, e eu não achava essa pegada legal, assim, Pedro, eu falava, pô, por que a gente não pode falar de Persuasão de uma forma mais humana, mais customer-centric, vamos assim dizer, colocando o seu interlocutor no centro, colocando a humanidade dele no centro, por que tem que ser se ganha-perde, não pode ter uma abordagem ganha-ganha, não faz sentido, a gente não está mais nessa era de escassez, então, também surgiu um pouco disso, eu não achava, de alguma forma, que na literatura da Persuasão, tinha um conteúdo que fosse um pouco mais de acolher as vulnerabilidades, era sempre uma coisa, assim, muito americana, de eu vou entrar na tua cabeça e eu vou fazer você fazer o que eu quero, então, esse livro também foi uma tentativa de, de alguma forma, ressignificar até mesmo o que essa palavra significa, o que o desenvolvimento dessa habilidade pode significar para alguém, que para mim é só você poder ter voz ativa e protagonismo na sua própria vida. Bom, acho que ótima introdução para a gente começar a falar sobre isso, e a Maite falou umas coisas legais, quando eu comecei a estudar o Cialdini, ele falou que escreveu o livro, não para ajudar as pessoas a persuadir, mas para ser o antídoto das armas de Persuasão, e quando a gente vê, outro dia acho que eu vi uma entrevista com o Green, com o Robert Green, que é um cara, assim, é o oposto do cara que tu imagina que escreveu os livros dele, é um cara, é um sweetheart, é super tranquilo, super, né, e ele, e a mesma batida, ele fala, pô, já me sacanearam, já, né, eu já passei por coisas e eu escrevi, não para ser um manual para as pessoas, mas talvez um antídoto para fazer essa sessão de descarrego aqui em relação a todos esses pontos. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, por que que a gente tem essa, de um lado a gente tem essa coisa de hiper, né, vamos persuadir, precisamos persuadir e tal, mindset milionário, pá, 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 e do outro lado a gente tem aquela coisa de persuasão é do mal, persuasão é um negócio nocivo, é uma arma dos capitalistas para fazer a gente se submeter, né, quando na verdade a gente sabe que os comunistas eram ótimos também em persuasão, se a gente for na Rússia, né, na antiga União Soviética, eles usavam muito, né, todo mundo usou as armas de persuasão e todo mundo usa as armas de persuasão, eu queria perguntar para vocês dois, é, é, então assim, o que eu chego à conclusão é que não é algo do bem ou algo do mal, mas é algo que pode ser usado para o bem e para o mal, mas qual que é a visão de vocês, assim, o que que, como que a gente lê esse cenário de persuasão na visão de vocês? Não, eu vou responder, mas eu quero só fazer uns 10 segundos de um comentário sobre o Maitê, que de tudo que eu ouvi agora de vocês dois, para mim o que eu penso sempre é, a Maitê conseguiu pegar um dom, que ela tinha um talento de conversar, de falar, de apresentar, e ela fez um deep dive, ela deu um mergulho no assunto e ela buscou que existe de melhor no mundo, nas teorias, nas metodologias, nas técnicas, e ela consegue falar de uma forma tão didática que qualquer ouvinte que sequer imaginou um dia entender sobre retórica, oratória, persuasão, influência, ouvindo a Maitê fica fácil de entender, então isso também é uma característica de persuasão, que é como que você transforma o conhecimento, que você quer convencer alguém de algo, de uma maneira que a pessoa se conecta com você, então para mim passa por isso também, Pedro, que é o first layer, eu diria, a primeira camada, que é a sua capacidade de se comunicar, então para mim tem uma relação direta com os filósofos, que é mais um pouco do que eu gosto, a Maitê tem um conhecimento muito mais transversal do que o meu para dizer isso, mas para mim, quando a gente olha a retórica dos filósofos da Grécia, antiga, a gente olha a capacidade de falar bem, de se comunicar, de juntar as pessoas, de passar uma comunicação, que, by the way, você estava influenciando, estava convencendo alguém do seu ponto de vista, das suas reflexões, dos seus questionamentos. Tem um outro ponto para mim que passa por a sua fala final, que é a conexão com a oratória, que é falar em público, que é se colocar em público, como o político faz muito bem, como, por exemplo, Hitler fez e levou muitas pessoas com ele do ponto negativo, então acho que quando você conecta outras coisas que vão acarretar na persuasão e na influência, você cria um cinturão do Batman de ferramentas que você utiliza de acordo com a necessidade. Então, se eu estou no podcast, a minha fala tem que ser, teoricamente, um pouco mais pausada para que o ouvinte consiga entender bem as palavras, porque eles não estão visualizando a minha boca, por exemplo, para acompanhar as palavras que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que a minha linha de raciocínio tem que ser bem conectada, de forma que a pessoa não se perca durante o processo de Pedro falar, Maite falar e eu falar. Então, para mim, o resumo de tudo é, para eu dominar, destruir a matriz, eu tenho que completamente detonar a matriz de ponta a ponta, conhecer todas as características dela. Para mim, um bom orador, um bom comunicador, uma pessoa que sabe persuadir para o bem, que ela leva isso como uma ferramenta, mais uma ferramenta no seu cinto do Batman, é você dominar aquilo que você tem que fazer. Muito bom. Muito bom. E você é um excelente comunicador também, né, Ligia? Aliás, você e o Pedro, os dois. Eu penso assim, com relação a... Ah, só antes de falar do bem e do mal, como que pode ser utilizado isso, você falou do Cialdini e do Robert Greene, eu vou dizer, o livro, ele é terapêutico para quem escreve, né, se você escrever um livro também, você sabe, ele é uma catarse para o escritor. Então, assim, mesmo que não seja um livro biográfico, todo livro é um pouco biográfico, porque a linguagem, ela vem do pensamento e quando você materializa aquilo, a matéria-prima que você tem para fazer um livro é você, é a tua história e o que você já viveu, o que você já leu, o que você já consumiu, o que você conhece. A não ser que você tenha um ghostwriter, tudo bem, e ter um ghostwriter também, para te ajudar nos encadeamentos dessas ideias e narrativa, até porque às vezes o autor não tem esse distanciamento. Mas o livro, ele é um ato muito terapêutico, né, eu diria que no meu caso também, de alguma forma, assim, quando eu fiz, eu pensei, ah, o que eu gostaria de dizer para a Maitê se ela tivesse 20 anos, vou dar esse livro para ela. Mas falando de bem e de mal, até começa o livro falando disso, assim, e que eu não acredito numa visão maniqueísta do mundo, no sentido de que isso é do bem, isso é do mal, isso é certo, isso é errado, eu acho que as coisas, elas são muito mais esféricas, elas são muito mais, né, zonas cinzas do que essa divisão. Mas o fato é, especialmente quando você pensa num contexto político, a retórica, ela surge nessa dinâmica. Lá atrás, no século 5 a.C., essa disciplina, ela vem de mãos dadas com o próprio surgimento da própria democracia, porque as pessoas precisavam defender as próprias ideias ali na Ágora, né, que era aquela grande assembleia, uma praça pública, então, aqueles que tivessem a capacidade de, na arte do bem falar, convencer, eles conseguiam emplacar as suas ideias, os seus projetos e as suas visões, então, e, obviamente, você começa fazendo isso, quando ela surge, essa disciplina, ela surge com a galera sofista, que eles não tinham esse rigor do conteúdo, mas eles eram muito preocupados com a forma, que foi o segundo ponto que o RG trouxe, né, a forma, o ritmo, a pausa, a ênfase, que também é importante, mas essa performance, ela vinha acima da entrega e do conteúdo, que o importante era você emplacar suas ideias. Não interessa se você estava fazendo uma construção de silogismos que não tinha o menor sentido, que não tinha prova lógica, era só um monte de falácia. Se colar, colou, você emplacou o seu projeto, bora pro próximo. Então, a escola sofista, ela nasce mais ou menos essa pegada. Tanto que o Platão, ele era contra, ele falava, ai, retórico, vai fazer alguma coisa de útil. E aí, quando eles tornam, eles vêm e falam, vamos olhar com atenção pra isso daqui. Não é de todo mal. E ele corrige, vamos assim dizer, a rota da disciplina e fala, ó, é importante, é claro, a forma, mas o conteúdo também tem que ser ético, porque a obra dele é pautada muito na ética, né? Então, aí você traz a questão da ética no discurso, que eu acredito muito, e outros filósofos depois mais modernos e contemporâneos, tipo Haber, mas eles abordam. Então, o discurso tem uma ética, a escolha das palavras, tudo, né? Tanto que não existe, assim, discurso que não tenha ideologia, porque a palavra que você escolhe pra já fazer um discurso ou construir uma fala, ela já carrega um viés. Então, você precisa entender a responsabilidade do seu discurso, isso sim, e entender se o que você tá trazendo pro outro aniquila, é perverso ou constrói e tem alguma coisa, o que você espera do outro nessa troca? O que ele ganha com você dessa troca? Se é um enorme ganha-perde, tem alguma coisa errada aí. E se você, sistematicamente, acorda de manhã e fala, vou intimidar hoje meus colaboradores, vou intimidar meus sócios, vou intimidar minha namorada, aí é caso clínico, né? Aí é sociopatia, é um narcisismo. Aí procura o seu psiquiatra mais próximo, porque você também, assim, uma coisa é você, vez ou outra, reproduzir essas dinâmicas, porque a nossa fala, ela vem muito dessa reprodução. A gente assimila, a gente vê, é uma mimesis, é igual cultura organizacional, ah, a pessoa tá fazendo tal coisa, vou fazer tal coisa. A fala é igual, você vê a pessoa falando de um jeito e você aprende a falar com seu pai, com a sua mãe, você não sabe saber falar, eles te dão uma matéria prima pra você falar, então você fala igual seu pai e sua mãe. Olha que muito louco. Aí depois que o passar do tempo, você vai construindo o seu próprio repertório e visão crítica e tudo mais. Então, eu diria assim, responsabilidade. A gente, persuadir é influenciar. Então, todo mundo que é um influenciador, de alguma forma, no seu microcosmo, no seu ecossistema, é um persuasor. Como que você tá construindo esse discurso? O que que você quer? Qual é a sua agenda? Qual que é o seu projeto? Então, isso no âmbito mais político. Agora, numa esfera privada, eu trabalho numa empresa, eu preciso convencer o meu chefe de que tal projeto vale a pena. E isso é legítimo. Você entender e dominar essas ferramentas pode te ajudar a emplacar algo que vai ser muito bom pra tua empresa, pra tua carreira e até pra carreira do teu chefe. A questão é que a persuasão bem feita, ela vai se dedicar a explorar melhor todos esses aspectos e esses pontos. Porque muita gente tenta se comunicar com o outro, louvando pro outro só aquilo que é importante pra ela. E não exerce, não pratica uma empatia tática, uma escuta empática tática de entender. Não, peraí, isso é importante pra mim. Mas pro CFO, o que importa é outra coisa. Pro diretor de RH, o que importa é outra coisa. Ou pro meu consumidor, afinal, o que importa também é parecido com o meu, mas a forma de trazer isso vai ser completamente diferente. Então, se adequar ao repertório do seu interlocutor é muito importante. Porque senão você vai estar só gerando dissonâncias cognitivas. E aí a pessoa vai falar assim, putz, não vejo valor nisso daqui, não entendi, não quero. Não aprovo o seu projeto, não te dá o seu aumento, não contrata você no seu trabalho. Isso levando já pra uma esfera da vida profissional. Mas a sua relação pessoal, você é aquela pessoa que fala, eu falo, ah, todo mundo entende bem, meu Deus, né? Grita com todo mundo. Não consegue estabelecer uma comunicação eficiente. Então, da vida política, pra sua vida profissional, pra sua própria vida pessoal, grupo do Zap, você pode utilizar assim muitas coisas. Eu uso e já utilizei em diversos momentos da minha vida. E o Pedro sabe disso, que eu já tive umas conversas bem pra cabeça com ele, do tipo de perguntar até, meu, será que eu sou uma fraude? Porque eu consigo convencer as pessoas das coisas. E agora eu já não sei mais do que eu tô convencendo as pessoas, do que eu tô convencendo elas do quê. Porque se eu sou boa nisso, eu posso convencer qualquer pessoa de qualquer coisa, meu Deus. Então, eu já fui com uns buracos muito fundo e escuro quando eu entrei nesse tipo de questionamento. E por isso que eu falo que o livro é tão terapêutico. Porque quando você entende que convencer alguém de algo, na realidade, não é você só... A visão que eu tinha, que muitos têm, que você falou, da onde vem isso? É de que a pessoa é boa de lado. É de que a pessoa, ela é... Ela é vendedor de carro usado, que nem a galera fala. Vende gelo pra esquimó. Só que o Aristóteles, na página 3 do Retórica, já começa assim, na pedrada. Só fala bem quem pensa bem. Então, falar bem é ser inteligente. Não é você ser uma pessoa que é manipuladora e do mal. E ele, que foi mentor do Alexandre o Grande, desde que ele tinha 14, 15 anos, falava muito que o líder, o herói, o líder, na Grécia, ele era, antes de um bom líder, um bom comunicador. Porque você também não tinha o sentimento de Estado-nação. Era tudo Macedônia, Grécia, que Grécia? Você acha mesmo que eu vou lutar pra você arriscar a minha vida por um país que não existe, que eu não tenho o menor sentimento de pertencimento? Que é um puro mito, uma pura narrativa, enquanto o Dario tá lá pagando pros soldados deles lutarem? O cara conseguia fazer a galera lutar, sem ser um exército mercenário, sem ter os melhores cavalos e pirotecnias. E nunca perdeu uma batalha sequer nesse quesito e virou o Alexandre o Grande. E muitos historiadores atribuem isso à capacidade retórica dele. Então, até se a gente pensa assim, eu como ex-founder de uma startup, que às vezes você fica olhando pro outro e fala, Fudeu, eles captaram, eles captaram, agora eles captaram 200 milhões. Ai, meu Deus, olha os computadores desses caras, a gente não tem nem dinheiro pra isso. Olha, eles trouxeram uma galera que veio de Harvard. E aí você fica nessa, pira, você não faz o que você tem que fazer. Quando você é capaz de engajar o seu time e isso passa por persuasão e por influência, de alguma forma, você pode atingir outros tipos de resultados, né? Então, tá aí o grande Alexandre, o grande menino Alexandre, que não nos deixa mentir. E eu acho isso fascinante, assim. Quando eu comecei a ler o livro e ele falava isso lá atrás, né? Só fala bem quem pensa bem. Eu procurei ressignificar o que significava isso. Ressignificar o que significava é ótimo, né? Mas eu procurei falar assim, por que que eu tô enterrando um talento ou tentando ser uma coisa que eu não sou se tá tão aparente? É o pato que quer ser a tartaruga, sabe? Tentando tirar o bico, tentando... É quem eu sou, é o que eu sou boa em fazer. E acreditei que era possível mostrar isso com outros olhos. Então, é delicado isso. Porque quando você tem o domínio dessa técnica, dessa arte, você entende a responsabilidade disso. E aí também você pira um pouco na maionese. Porque você abre um jornal e você fala assim, o que é isso? Por que eles estão provocando a população com esse tipo de discurso? Você assiste uma propaganda ou produz uma propaganda. Eu hoje, como publicitária, de novo, né? Voltei pra minha primeira encarnação agora. Falo, caralho, a gente tá fazendo um discurso que seduz. Então, você começa a meta-analisar tudo que você fala. Tô conversando com vocês aqui, agora eu tô analisando a minha fala, a fala de vocês. É uma coisa muito louca. Mas, enfim, aí já são as minhas piras pra levar pro psicanalista mesmo. Boa. Vamos fazer um exercício aqui de persuasão. Vamos pensar agora, pessoal que tá nos ouvindo, vamos pensar que a gente é um empreendedor e a gente tá querendo levantar dinheiro. Vamos fazer um brainstorm aqui, só pra gente pegar um tipo de startup aí, qualquer. Diz aí ali, dá uma sugestão. Vamos pegar uma de saúde. Saúde. O que ela faz? Ela faz mapeamento genético baseado na informação do DNA pra entender se você tem histórico genético de doença e como você pode ter uma abordagem preditiva da sua saúde. Boa. Legal. Então, como é que a gente iria persuadir alguém a nos dar dinheiro? Como é que a gente pensa sobre isso? Vamos fazer esse exercício juntos aqui. Como é que a gente poderia persuadir? E pro ouvinte, isso aqui não está no roteiro. Nós estamos criando... Se o Pedro jogou isso agora, acabei de inventar o que eu falei. Então, não tem nada decorado aqui, nem combinado. Mas vamos... Eu sempre saí do script, sorry. Mas é que me veio esse insight agora. Acho que seria legal pros nossos ouvintes. A gente quer levantar dinheiro. O que a gente precisa fazer? Maite que já levantou? LG que já ajudou um monte de gente a levantar? O que a gente pode fazer? Vamos lá. Primeira coisa é... Como eu disse, a fala, ela revela dinâmicas invisíveis, né? De poder e de influência. Então, se você é o founder... E eu vou te dizer, viu? Quanto mais eu conheço o founder, mais eu percebo isso. Que eles estão sempre uma vírgula da patologia. Mas você não está pedindo dinheiro. Você está oferecendo uma oportunidade. Beleza? Pedir dinheiro é bag, é esmola, não é legal. Oferecer a oportunidade é... Eu vou pensar se eu quero você como meu investidor. Porque o que eu tenho aqui é tão bom, é tão maravilhoso, que assim... Pra além do dinheiro, o que mais você faz? Porque o dinheiro é comodito. O dinheiro do Zé, do João da Maria é dinheiro. Mas e o seu dinheiro? Ele vem com o quê? De alguma forma, né? Eu, tendo a oportunidade de conhecer alguns outros founders lá nos Estados Unidos. Eu lembro que nas minhas primeiras interações com eles, eu falava assim... Nossa, os caras são muito, muito escrotos aqui. Tipo assim, eu pensava isso. E depois entendi, claro, tem todo um contexto, né? Uma abundância de capital muito grande. Então, de fato, o empreendedor se coloca numa posição de escolher e não ser escolhido. Porque existem 50 micro VCs ali ofertando, né? Então, assim... Hoje, aqui no Brasil, você já vê esse ecossistema indo mais pra esse lado, né? Você já tem essa abundância maior de capital. Há um tempo atrás, já não era tanto assim. Mas o founder, ele se coloca numa posição de escolher e não de ser escolhido. E quase que... E eu vou te dizer mais. Até outros founders aqui brasileiros mesmo, que captaram dessa forma... Também tem a mesma postura. A Carol mesmo, minha amiga, que levantou 7,5 milhões de dólares da Mona X pra startup dela, a Gal. Ela, em todo momento da captação, falava assim... Olha, vai ser muito legal ter vocês com a gente. Mas, assim, eu sei o que eu quero. E o projeto é esse. A visão é essa. Então, o founder, ele tem que se apropriar de si. E se apropriar do seu projeto. E não ficar fazendo concessões. Porque senão mostra que ele não tem uma visão. Não é uma arrogância. Mas é deixar claro que eu estou no meu caminho. E se você quiser entrar... Vamos ver se eu quero você aqui. Mas aí... Mas você não vai desviar o meu caminho. Esse é o meu caminho, né? Então, um complemento legal que eu queria fazer também, que é o seguinte. Que é muito nessa linha, Pedro. Que é, às vezes, tem empreendedor... Inclusive, aconteceu comigo essa semana. Eu estava ajudando um cliente nosso a avaliar uma startup pra investir muito dinheiro. Muito mesmo. E o empreendedor falou assim, né? Com a assessoria dele. Que ele já chegou lá, não sozinho. Chegou com uma assessoria de investimento. Ele falou assim... Não, porque a gente tem outras pessoas também interessadas. É um limiar. É muito sutil, né, Maitê? Porque você começa a entrar numa pseudo-negociação no tipo... Olha como eu sou bonito e legal. Eu tenho um monte de gente interessada. Mas eu estou aqui porque eu gosto de você também. Pra mim, é diferente do que vocês estão dizendo que é o que eu gosto mais. Que é... Você ter uma clareza tão grande daquilo que você quer. E a Maitê tem uma frase que eu adoro, que é... Espero que eu goste deles. Não exatamente só que eles gostem de mim. Que eles gostem de mim. Então, eu tenho uma clareza tão grande daquilo que eu quero, com a minha visão. Quem faz sentido estar comigo. Porque eu fiz bem a minha lição de casa. Se eu fiz bem a lição de casa, eu conheço a característica, o perfil de cada investidor, de cada potencial parceiro, o meu discurso, ele fica, inclusive, mais verdadeiro. Quando você é mais verdadeiro, o seu olho brilha. E quando o seu olho brilha, você tem uma capacidade maior de persuasão. E também, pra além disso, é você zelar o seu equity. Você zelar o que você construiu. Eu, quando eu comecei, logo que eu comecei, assim, qualquer pessoa que eu conhecia na esquina, falava assim, não, você, seu mentor, me dá 0,5% da empresa. Eu falava, ah, tá bom, claro. Qual que é o 0,5% da empresa pra você? 5%, você é cap table, né? Então, assim, você não tem... Tudo bem, acontece. Eu sei bem, Maitê. Eu sei bem que tu faz isso. O Pedro, eu lembro que o Pedro falou, assim, logo naqueles... Que a gente chegava na ACE, tinha aquelas palestras de abertura, era um sábado. E aí, ele falou assim, eu sei o estágio do empreendedor quando eu olho no olho dele. E eu vejo se ele já levou umas porradas ou se ele ainda tá na Happy Land, no mundo da Poliana, né? E aí, muitas vezes, e qual é o melhor das intenções? Porque, por exemplo, você pega uma pessoa que sai do mundo corporativo e fala, vou empreender, vou montar uma empresa pra cá. E ela vem do mercado real. E ela não entende a dinâmica do mercado especulativo. Ela não entende nem como que aquilo vai, de alguma forma, retornar para os LPs e para o DP, para os investidores. Ela quer viver de dividendos. A pessoa, ela entra num jogo que ela não leu o manual e não sabe as regras. E aí, no meio do caminho, você começa a ter um monte de conflito, porque a sua expectativa era uma e a expectativa de quem entrou com você é a outra. Então, assim, na sociedade, você fazer o seu pitch e pensar quem você vai trazer, é importante você... É claro que você não precisa trazer pessoas que... Assim, assim, a gente é exatamente igual. Porque aí também você não soma. Mas que no propósito e na maneira de enxergar o mundo... Então, se você tá querendo trazer uma startup de biomedicina que vai trazer democratização de acesso, você não pode trazer como investidor seu um cara super elitista, que escudente, que não quer... Que tem visões de mundo diferentes. Em algum momento, isso vai dar pau no quesito de ir para onde seguir. E lembrar que, assim, private equity que faz micromanagement. VC não faz micromanagement. É tipo, a tese parte da premissa que você tá confiando ali no... Claro, em umas rodadas maiores, você vai enfiar uma pessoa ou outra no conselho e tudo mais. Mas, assim, você captou dinheiro, seu investidor anjo, você tá falando assim, muda o teu negócio, agora você vai ter que entrar no outro setor. Tá errado isso daí, entendeu? Não, é só assim, também uma claquete. Porque eu já vi algumas coisas, assim, estranhas acontecendo. Então, é importante essa linha ter. Isso de mindset, tá? Para antes da estruturação do pitch em si. E eu ainda diria mais, tá? Aí vocês que me corrijam, porque vocês que são os investidores. Tenho a sensação, arriscaria dizer, que investidor micromanagement gosta de ser um pouco, assim, essa triangulação que a LG trouxe e tal, mas da sensação de que tá todo mundo desejando aquela empresa. E aí é uma coisa um pouco freudiana, mesmo lacaniana, do desejo, né? A gente não tem desejos intrínsecos, muitas vezes. Poucas pessoas são capazes de bancar os próprios desejos. Elas desejam aquilo que o outro já desejou. Porque se o outro desejou, já tá validado. É por isso que eu falo assim, pô, seu namorado não tem um irmão, não, pra me apresentar, um amigo. Ou eu vou na padaria e eu falo, nossa, esse bolo aqui tem um pedaço só. Esse aqui tá inteiro. Eu quero esse que tem um pedaço só. Todo mundo comeu esse bolo que bolo. É melhor, essa balada tem fila. É a que todo mundo quer ir. É a que eu quero ir também. E eu lembro que o Mark, né, uma vez falou disso. Olha, uma galera vai pra direita, a galera vai todo mundo pra direita. Um repécio, por exemplo, vai todo mundo pra esquerda. Então, eu percebo também que os founders que conseguem captar e captar bem, eles, de alguma forma, independente de ser intrínseco ou não, de ser emulado ou não, essas empresas são desejadas em um certo nível. Seja através de triangulação, seja através do mercado se conversando e um demonstrando interesse e apetite e o outro vai lá e retroalimenta isso até a hora que você não sabe mais onde isso começou. Porque às vezes você começa a pensar e fala, mas isso nem é a nossa tese. Ah, não, mas essa empresa é maravilhosa, a gente não pode deixar passar. Então, você entender essa dinâmica, que é uma dinâmica de sedução, de uma possível triangulação, isso eu ouvi do Anderson Tease uma vez, que é da Redpoint, ele falou, se você quer fazer uma empresa que está captando com a gente, a gente ficar desinteressado, é quando ela fala assim, a gente está conversando só com você. E aí, eu lembro que eu levei isso, assim, em nota mental, porque às vezes o empreendedor pode achar que isso é uma coisa boa, né? Falar assim, pô, isso é... Ah, eu estou falando só com você, viu? E na cabeça deles mentalmente era tipo, então ninguém mais está interessado em vocês, em pegar esse deal. Então, eu também diria que os founders que agem com um certo... Eu não estou aqui implorando para captar, entendeu? Não preciso, não preciso. Não preciso. Eles conseguem ter mais voz ativa nos contornos do como isso acontece e conseguem colocar mais uma... Setar o tom da dinâmica, eu diria. Legal. Então, escolher quem eu quero, saber, ter essa visão de que eu quero, segurança de onde eu quero chegar, deixar, mostrar que eu tenho opções, que você não é a única opção, não fazendo um comportamento escroto, né? Que nem... Ah, ó, vocês têm até amanhã para decidir, se não, sabe? Eu acho que isso... É, que virou quase um infoproduto. E eu acho que... E aí eu quero perguntar para a LG, o que a gente vê, assim, as sinalizações de credenciais, é tipo ex-Facebook, ex-Harvard, alumni... Exato. Acho que faz sentido. Também as sinalizações. É, acho que... Pegando aqui o tema desse episódio, acho que quando você traz esse ponto, a gente está falando de Etos, Patos e Logos, né, Maite? Do ponto de vista técnico e metodológico, quando eu falo que eu fiz USP, que eu fiz Harvard, que eu fiz Stanford, eu estou falando de Etos, Patos e Logos, né? Então, acho que do ponto de vista de persuasão, e dependendo do contexto, se você acertar bem o storytelling, se você usar isso bem, eu vejo com bons olhos porque você está utilizando, está se beneficiando de gatilhos que, de fato, mostram alguma autoridade, que eles te redenciam de alguma forma, o que não quer dizer que eles te certificam. E eu vou explicar isso. Certamente você que está ouvindo e conhece alguém que estudou em faculdade de primeira linha ou que, quando você estava lá no ensino fundamental, no ensino médio, era o aluno mais inteligente da sala, tirava as melhores notas e, no decorrer da vida, a vida prática, né, o dia a dia demonstrou que aquela pessoa não teve a capacidade de se dar bem da perspectiva do que é ser bem, sem entrar no conceito filosófico do que é ser bem, mas aquela pessoa não conseguiu progredir tanto profissionalmente, não conseguiu criar uma empresa eventualmente grande com muitos colaboradores, gerando valor pra sociedade, ou mesmo profissionalmente em cargos e salários, etc. Então, tem muitos casos de pessoas que vieram de faculdade de primeira linha que não tem performance tão boa ou superior a pessoas que não vieram. Então, é bom, é legal se você usar bem. Agora, se você sabe que aquilo não retrata a realidade, quando a pessoa for te investigar, for consultar, pegar referências sobre você, aquilo pode aparecer e aí jogar contra. Então, por isso que eu gosto aqui de, então, aproveitando essa pergunta, Pedro, de quem está ouvindo, dar uma olhada em etos, patos e lobos, dado que etos sempre está relacionado com autoridade, credibilidade e confiança. Lobos, lógica, razão, fatos e provas, e patos, emoções, sentimentos e valores. Se você conseguir montar um storytelling, uma linha, um fio condutor de comunicação, se beneficiando de etos, fatos e lobos, isso também pode te ajudar, sim, porque a gente está falando de comunicação e persuasão. E se a gente quiser cruzar isso com o Aristóteles, ia chamar o LG de Aristóteles. Se a gente quiser cruzar... Explica por que que tu ia chamar ele. Ele está com um look and feel aristotélico. O que o LG falou brilhantemente, se a gente quiser cruzar com aqueles quatro T's de pitch, que eu lembro, lá no Vale do Silício, que a gente fez uma dinâmica, lembra, Pedro? Que era Team, Tech, Traction, e o outro T, agora eu esqueci. Enfim, eu sei que eram quatro T's, mas eu esqueci o outro T. Mas se a gente quiser cruzar, vamos assim dizer, uma startup é a startup de biomedicina, que vocês estavam falando. Vamos supor que os founders dessa startup e o etos que o LG falou não tem a ver com a vida acadêmica ou onde trabalhou. O etos pode ser a sua experiência empírica, porque ele é o teu conjunto de valores. Então, você pega lá a Alexandra Ocasio-Cortezes. Ela não tinha carreira estadista, mas ela usou o etos dela de classe operária. Eu sou do povo. Então, assim, o etos, ele pode ser manejado para você ressaltar aquilo que você tem de melhor. Então, não necessariamente o etos tem a ver com conquistas acadêmicas ou conquistas formais. Tem a ver com aquilo que você representa. Então, vamos dizer que eu fui um cientista durante anos e eu tenho cinco patentes em pesquisa e desenvolvimento. Eu sou bolsa FAPESP. Então, o meu etos de cientista soma nesse pitch dessa startup, porque, pô, se a gente está vendendo aqui health care, você tem que ter tecnologia, mas você tem que ter também a parte, quem que é? Quem que é o core aqui, o cabeça? Você vai focar no seu etos que tem a ver com o team, que é o T de time. Pô, quem que vai ganhar essa briga, né? Que nem vocês sempre falam. Se eu quiser falar da tecnologia em si, eu já vou para o Logos. E aí, eu faço um tech pitch. Ó, meu time, beleza, a gente nem é ter um outstanding assim, mas a gente criou isso daqui que é revolucionário. Então, mesmo não tendo tração, mesmo não tendo ainda lançado, você vai lá e investe na tecnologia em si, porque ela é muito promissora e porque ela é extremamente disruptiva. E se tudo der errado, pivota e vocês têm, no mínimo, aquele ativo ali para você negociar. Super orientado para Logos, nesse sentido. Agora, se eu quiser falar de traction, mesma coisa. Pô, eu e meu founder quer saber? Dois medíocas, mas está tudo certo, porque olha isso daqui, a gente está faturando 500 mil reais por mês, desde o começo do ano, na pandemia, a gente cresceu, estamos faturando milhões. Legal, eu não quero saber, não interessa se você fez a Unisquina, olha os seus números, sua atração, está tudo ótimo. Para além do seu etos como founder, para além da atração e do Logos e da tecnologia que está nessa parte, o patos é a parte da visão, é a parte de como você enxerga esse mercado, o patos tem a ver com o tom de voz que você quer dar, quais são as paixões que você evoca? É manjadíssimo a pessoa que fala que vai democratizar alguma coisa, eu lembro que eu vi a Pitch dessa forma, ai meu Deus, mais um, vai democratizar alguma coisa, mas um novo conceito, então assim, mas qual que é a paixão que você vai evocar? Porque se você está trazendo essa da medicina, dessa revolução, você está falando, o que você está falando no fim das contas? Que você vai poder conhecer a sua ancestralidade, mais do que um histórico genético, para que lado você vai levar a isso, entendeu? Porque você consegue extrapolar a entrega hard da coisa, para alinhar com a missão, com a visão e com os valores, que você pensa no sistema 1, no sistema 2, lá do pense rápido e devagar, muitas das decisões são feitas na afinidade do campo do patos, que é o campo das paixões, que é o campo das emoções, você bater o olho e falar, pô, fui com a cara, gostei, me vejo nessa pessoa, compartilho dos mesmos ideais, estou junto, então, um pitch que passeia por essas vertentes, ele consegue claramente ser mais efetivo, mas lembrando, em aula 1, do Ace Start, não existe pitch que consiga dar jeito de uma empresa ruim, né? É isso aí. Aí é outro departamento. É isso aí. Eu acho que vocês falaram uma coisa, eu só complementaria para a gente migrar para o próximo ponto, que acho que tem a ver com boa parte do que vocês falaram, é assim, hoje a gente é calejado, se o cara já achou Harvard, a gente já sabe, legal, por que a gente quer o cara Harvard? Porque ele consegue faturar provavelmente 500 mil no mês, se o cara já fatura 500 mil no mês, ele não precisa ser Harvard, ele já mostrou na prática o que a gente tinha só uma evidência indireta de que ele conseguiria fazer. E eu acho que... E aí eu acho que os bons, pegando esse cara da saúde, os bons empreendedores, os bons pitches, não o pitch em si, mas o bom argumento, é aquele que tem a sua própria verdade, é um pouco do que a Maitê falou, aquele cara que chega e fala assim, olha, o que eu acredito? Eu acredito nisso por causa disso, eu acho que o mapeamento genético vai ser o futuro, e onde que isso pode chegar? Isso pode chegar aqui, aqui e aqui. E aí, se o cara sabe isso, existe uma sustentação de conhecimento por trás, onde ele sabe muito mais, ou ele ou ela, sabe muito mais do que o interlocutor, do que os investidores, ele consegue dar uma aula sobre vários ângulos. Eu acho que isso aí, provavelmente eu colocaria no topo da pirâmide, logo em cima de ter resultados práticos com o que eu já estou fazendo hoje. E aí, todo o resto vem como uma aura de reforço para a gente conseguir fazer isso acontecer. Faz sentido, LG? Totalmente. Nossa, estou pensando aqui, isso na verdade vale para tudo, inclusive executivos, profissionais, os entreempreendedores, a galera que tem que aprovar projetos no board, no conselho, enfim, na diretoria, vale para todo mundo. que quando, inclusive esse é um ponto sensacional de pensar, se você quer aprender a fazer um pitch, que é uma técnica de apresentação para ser curta, rápida e bem objetiva, você tem vários cursos na internet, você consegue, na primeira página do Google, pegar várias dicas, no blog da Ace, no canal da Ace, no YouTube, tem muitas coisas. Agora, se você como profissional, executivo, empreendedor, quando apresenta, consegue transmitir da forma que o Pedro acabou de dizer, se você está na dúvida, volta e ouve de novo, porque esses 30 segundos que ele falou para mim são o ápice do resumo do que qualquer pessoa deveria considerar, que é dar uma aula em várias perspectivas daquilo que você está aprovando, vendendo a ideia para alguém, mostrando como que vai ser o futuro, enfim, a sua visão tem que ter várias perspectivas e você tem que sobreviver à famosa primeira página do Google se você pesquisar lá. É isso aí. E agora, se a gente for dar, assim, porque tem muita gente que nos assiste que fala, puta, eu não sou tão persuasivo, tal. E assim, a persuasão foi desde, né, 10 mil anos atrás quando a gente queria, eu precisava convencer o LG e a Maitê para a gente sair e caçar juntos um mamute. E o mamute podia matar todos nós, mas eu precisava comer. Então eu falo, galera, olha só, já provaram carne de mamute? É a melhor carne. E o cara tinha que persuadir lá 10 mil anos atrás para a gente conseguir caçar juntos e foi isso, é um dos ingredientes que nos levou como raça, como espécie humana até aqui, né? Faz parte do nosso DNA ser sujeito à persuasão e também a persuadir. E se a gente for dar aqui dicas, né, para quem está nos ouvindo, como que eu posso ser mais persuasivo? O que que eu preciso fazer? O que que eu posso fazer para ser mais persuasivo? Pergunta que a Maitê deve receber muito e que eu acho que o LG também recebe algumas. O que que a gente pode? Vamos fazer um rapid fire aqui de sugestões para a galera pegar o bloquinho e se tornar mais persuasivo. O que que vocês acham? O que que a gente pode? Quem vai primeiro? Tem que começar pesquisando a sua audiência ou o seu interlocutor. Essa é a primeira parte de todas. Porque você fazer um discurso pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas se eu não conheço a outra parte é uma carta de amor endereçada a quem interessar possa, entendeu? Estudar a audiência. Primeiro ponto. Segundo ponto, entendendo essa sua audiência, eu diria para você a partir daí com os dados que você tiver, olhar na caixinha de ferramentas quais são as cinco abordagens que podem funcionar melhor com essa pessoa. E aí a gente tem a própria comunicação não violenta, que é uma abordagem que é muito mais contemporânea, e você tem a provocação, a intimidação, a sedição e a tentação. Eu posso seduzir o Pedro e o LG a irem caçar mamute comigo, mostrando o quanto eles são tão inteligentes e vêem valor nisso e o quanto o grupo vai sair ganhando que eles vão querer fazer isso comigo. Agora eu poderia chegar tocando terror lá na caverna, falando assim, galera, é o seguinte, se não caçar mamute, não vai ter comida amanhã e a gente vai ter que, meu, se matar e dilema do prisioneiro. E aí? Não, beleza, vamos caçar mamute, porque ninguém vai ficar morrendo de fome. Então assim, olha só, eu posso ver e falar assim, ah, LG, sei lá, hein, não sei, você duvido você ir caçar mamute, acho que você não tem competência para isso. Mas tudo bem, eu vou lá com o Pedro. Aí eu estou fazendo uma provocação. Então assim, e aí quando você você pode identificar esse tipo de o que funciona melhor com cada pessoa, claro que fazer isso de uma forma super sistemática, como eu disse, não é interessante, porque você está esgotando um tipo de abordagem, mas assim, pais e filhos veem muito isso na prática, né? Então assim, se não comer a salada não vai ter sobremesa, ou come a salada, come a sobremesa. Eu diria para você usar essas ferramentas, provocar, intimidar, seduzir, tentar, com parcimônia, é claro, baseado no estudo que você fez da pessoa com quem está falando. Então, essa é a segunda dica que eu daria. E como você vai saber isso? Testando. Vai testando. Mas não vai testando na loucura assim também, né? Tipo uma máquina. Testa com doses, assim. Isola, tenta isolar as variáveis, né? Não coloca todas juntas, senão você não sabe o que funcionou também, né? E LG, que dica você dá também? Vou dar duas aqui que a gente não falou ainda, mas que a Maite eu tenho certeza que adoro você também, mas eu já vi a Maite falando sobre isso, que é o carisma. Tem pessoas que têm o carisma mais naturalmente desenvolvido, né Maite? E tem pessoas que conseguem estudar um pouco mais e aprofundar. Então, acho que, do ponto de vista de estudo, dá para você pensar o carisma na perspectiva de inteligência emocional, que tem a ver com o seu autoconhecimento, com a sua consciência do seu ser e do outro. Inteligência social, que é empatia, muitas vezes, que é a comunicação corporal, verbal, tudo junto e misturado. E é contextual, que eu sempre falo aqui, desde quando eu cheguei na IS, toda reunião que eu entro com o executivo, com o empreendedor, eu faço algumas perguntas para entender se essa pessoa está conectada com o mundo. Qual o contexto de mundo, o que está acontecendo, se ela tem visão sistêmica para entender. Às vezes, você entra, treinadíssimo, para fazer uma bela apresentação para convencer alguém, mas o clima está péssimo. Você não teve a capacidade de fazer a leitura de cenário para se adequar minimamente naquele contexto com aquelas pessoas que se conectam com uma parte do que a Maite diz, que é entender o perfil do seu interlocutor e se adequar para ele. Então, é um grau um pouco mais sofisticado de comunicação. A outra dica que eu gosto bastante, e essa é bem mais tática, você que está ouvindo, se você precisa de algo, você fala, pô, a parte da discussão, para mim, ficou muito longe de pegar, eu quero um negócio mais prático. conheça o método Harvard, da Law School, de persuasão, negociação, tem um livro chamado Como Chegar ao Sim, que ele tem quatro etapas, então eu vou complementar aqui as minhas dicas com ela. Primeiro, separar as pessoas do problema. Segundo, concentrar nos interesses e não nas posições, isso é bem importante, também é bem difícil. Terceiro, criar opções de benefícios múltiplos, onde todo mundo, de fato, entende que tem uma vantagem, tem um valor a ser capturado. E quarto, insista em critérios objetivos. Então, para aqueles que são mais pragmáticos, aí fica essa dica. Boa, boas dicas, pessoal. E eu termino com a minha dica aqui, que é pensar ativamente a respeito da persuasão, porque até então, a gente fala, vou ter que fazer uma apresentação para alguém, eu preciso convencer essa pessoa. Só o fato de eu parar e falar assim, do que eu quero convencer essa pessoa? Por que eu quero convencer essa pessoa? E ter a autoconsciência de que eu estou entrando em um ambiente para persuadir, já faz com que eu pense sobre coisas que eu normalmente não pensaria. Então, acho que esse é um elemento legal, acho que tem muita coisa legal aqui para o pessoal, é o momento canetinha que eu costumo falar, para o pessoal anotar e depois ir atrás, estudar tudo o que a gente falou. E a gente, eu ficaria mais uma hora aqui com vocês, porque a gente tem muita coisa legal, eu queria explorar os algoritmos das mídias sociais, queria explorar os filmes aí, que eu sei que a Maitê botou no livro Parasita, várias coisas legais para a gente discutir, mas vai ficar para um parte 2. Se você está ouvindo que é um parte 2, mande mensagem para renata.gowace.vc que a gente organiza um parte 2 se a gente conseguir bancar o cachê em dólar da Maitê. E eu queria agradecer, aproveitar aqui, agradecer os meus dois debatedores, foi um prazer, foi muito divertido, é sempre bom estar entre amigos aqui e ver você, Maitê, é bom ver você que está muito bem, que está super em paz, estou vendo aí pelo teu rostinho que tu está bem, você está plena, está centrada, muito bem ver você, ver nesse novo momento aí da sua carreira, eu estou sempre torcendo muito por você. Ah, vou chorar, obrigada Pedro, obrigada mesmo assim, por sempre me lembrar de quem eu sou, devolver o meu mojo quando ele não existia. Você e o LG, eu tenho um post-it do LG até hoje, eu levei lá para os Estados Unidos, até preciso voltar para pegar, porque ele escreveu em inglês, do tipo, não se esqueça de como você é awesome, e não sei o quê, e o Pedro fala, Maitê, você está Maitê hoje? Toda vez que eu vou, meu, no meu primeiro dia de emprego lá nos Estados Unidos, eu assim, queria voltar para dentro do carro e chorar escondida no banheiro, porque eu falei, mano, o que eu estou fazendo aqui? Acho que eu fui longe demais dessa vez. Eu ficava pensando, seja Maitê hoje, seja Maitê hoje, a voz do Pedro, me daria na minha cabeça, então, obrigada. Bom, muito bem, e dá para ver que você está bem Maitê hoje, isso está bem claro aqui para mim. Luiz Gustavo Lima, muito obrigado pela sua participação aristotélica de sempre aqui no nosso podcast, é um prazer sempre contar com a sua sabedoria. É, é muito... Aristotélica, muito bem, eu vou cortar o cabelo, gente, a minha mãe, toda vez que ela me vê, a Renata está fazendo assim, sim, sim, mas é que eu estou curtindo tanto essa fase de ter cabelo com o penho, assim, que eu nunca vi. Eu não vi o alvo de carneiro, assim, que legal. A gente tem acompanhado esses dias de cortes de cabelo de Vinícius de Moraes no final da vida, e eles estão muito próximos dos cabelos, dos cortes da LG, a gente vai fazer um compêndio aí. Então, LG, valeu, valeu, obrigado. Sempre um grande prazer aí, e você que está nos ouvindo, espero que você tenha gostado tanto quanto a gente de bater papo nesse episódio, e se você gostou, compartilhe nas mídias sociais, não deixe de ir atrás do livro Persuasão da Maitê, e tente persuadir alguém e conte como foi a sua experiência aqui pra gente, que a gente vai falar nos próximos episódios. E, se você gostou desse episódio, eu acho que você vai gostar do episódio 64, que a gente falou sobre como inovar na sua carreira em 2021, e também o episódio 50, onde a gente debate como criar lideranças inovadoras. E, se você gosta do Grothaholics, mostre o seu amor, não deixe de indicar para os seus amigos, e também avalie com 5 estrelas no seu player favorito de podcasts. Siga esse nas redes sociais, se você ainda não nos acompanha, tanto no Insta, quanto no LinkedIn. Muito obrigado, pessoal, um grande abraço aí pra todos, até a próxima. Música 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 Música